Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. A gente vai ver mais algumas noções sobre matrizes, fechando com a multiplicação de matrizes, tá ok? Determinantes vai ficar para a próxima aula, tá? E para vocês uma surpresinha aí, fica até o final comigo, que quando a gente for ver a multiplicação de matrizes, eu vou responder aquela pergunta que fica ficando na cabeça do aluno, é o seguinte, para que serve isso? Tá? Então, não sei se vocês já perceberam, a gente tem muito cuidado em mostrar que matemática tem utilidade. É um pouco cansativo as pessoas falarem assim, passou mais um dia e eu não dizei, báscara, tá? A gente usa o tempo todo, só que não percebe, tá legal? Matemática é algo que faz parte da vida, beleza? Então, seguindo aí, vamos lá. Sim, outra coisa, a gente precisa também fechar alguns conceitos que eu deixei pendurados da última aula. Primeiro é a matriz transposta, tá? A matriz transposta é aquela na qual o que é linha vira coluna. Então, tá vendo essa linha daqui, ó? Ela vai virar uma coluna, ó. Um, dois, três. Tá vendo essa linha daqui? Ela vai virar uma coluna, ó. Quatro, cinco, seis. Beleza? Então, a matriz transposta dessa daqui é essa daqui. Tranquilaço, pessoal? Então, repara que aqui é uma matriz de duas linhas e três colunas e ela passa a ser uma matriz de três colunas e duas linhas. Show de bola? Seguindo aqui, ó. Essa é a matriz quadrada. Então, ela é dois, dois, vai continuar sendo dois, dois. Só que essa linha daqui vai virar essa coluna e essa linha daqui vai se transformar nessa coluna. Tá feita aí a duas matrizes transpostas pra você enxergar como é que fica. Beleza, pessoal? A matriz transposta, ela pode ter algumas propriedades. Uma é a possibilidade dela ser simétrica. O que que acontece, ó? Vou fazer a matriz transposta dessa criança aqui, ó. Um, dois. O que é linha vira coluna. Dois, três. O que é linha vira coluna. Legal? Aí você olha. Poxa, ficou igualzinho. Tá? Agora, a matriz simétrica, que é essa matriz transposta aí, que quando você transpõe ela, continua sendo ela mesma, ela vai ser sempre quadrada. Tá legal? Aí um exemplão maior aqui, ó. Tá vendo essa linha daqui, ó? Então, vamos lá. Vai virar coluna. A, B, C, D. Tá vendo essa linha daqui, ó? B, E, F, G. Tá vendo essa linha aqui, ó? C, F, H, I. E por último, D, G, I, J. Legal? Ó. Olha como é que ela ficou igualzinho, ó. A, B, C, D, A, B, C, D, B, E, F, G. C, F, H, I. Ó, igualzinho. Parece que eu tô fazendo exame de vista, né? É, aí. Tá pro olho esquerdo. D, G, I, J, D, G, I, J. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Então, a matriz simétrica é aquela que, quando você transpõe ela, ela volta a ser ela mesma. Isso é possível se a matriz for quadrada. Show de bola? Ok. E a antissimétrica? Vamos transpor essa daqui, ó. Então, ó. Quem é linha? Vira coluna. Quem é linha? Vira coluna. Opa! É a mesma coisa que multiplicar tudo por menos um, ó. Zero vezes menos um, zero. Cinco vezes menos um, menos cinco. Menos cinco, vezes menos um, cinco. Legal? Ó. Mesma coisa essa daqui, ó. Então, eu tenho, ó. Um, zero, um, dois. Virou coluna. Menos um, zero. Menos três. Virou coluna. Menos dois, três e zero. Legal? Então, também, tem que ser a matriz quadrada. Agora, repara aqui a particularidade. Essa diagonal aqui, a gente chama de diagonal principal. Tá? Ela tem que ser composta de zeros. Senão, não consegue fazer a matriz antissimétrica. Show de bola? Finalmente, multiplicar matrizes. Tá legal? Então, vamos com calma, porque eu quero explicar isso pra vocês, sem que a coisa fique muito embolada. Então, pra começo de conversa, vamos escolher outra cor, tá? Esse azul aqui, bem vibrante. Tá? Então, se eu quero saber esse elemento aqui, ó. Eu vou repetir ele aqui pra ficar fácil de enxergar, tá? Ó. Esse elemento aqui, ó. O A, I, um, um, né? Primeira linha, primeira coluna. Tem a ver com essa linha daqui e essa coluna daqui. Tá legal? Sim. Um detalhe que eu não posso esquecer. Como eu combino as linhas com as colunas, repara aqui, ó. Essa matriz aqui, ó. Matriz 2, 2. Então, essa matriz aqui, 2, 2 também. Importante que o número de colunas da primeira matriz coincida com o número de linhas da segunda matriz. Enxergaram isso aí? Senão, você não consegue multiplicar elas. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó. Vou multiplicar esse por esse. Tá? Zero vezes 2, zero. E esse por esse, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, zero, menos 3, menos 3. Beleza? Então, vou copiar ele aqui, menos 3. Vou apagar todo mundo, porque pra fazer a próxima aí, ó. Então, deu menos 3. Legal? Agora, eu vou escolher outra cor pra você enxergar isso bem bonitinho, ó. Esse daqui com esse daqui. Então, ó. 2 com 1, 2. 3 com 2, 6. 2 mais 6, 8. Então, aqui vai pintar um 8 aqui. Legal? Então, vamos lembrar que é 8, ó. Deixa eu apagar tudo pra não ficar embolado. Então, aqui é 8. Show de bola? Bem, vamos escolher outra cor. Esse verde aí. Então, eu quero o elemento, ó. 2, 1. Segunda coluna, primeira linha. Então, junto isso aqui, ó. Zero com menos 1, zero. 5 com menos 1, menos 5. Então, aqui pintou o menos 5. Vamos memorizar ele, porque eu vou ter que apagar tudo, se não ficar super embolado. Então, ó. Menos 5. E uma última cor aí. Vai ficar tudo multicolorido. Amarelo é horroroso, né? Amarelo, o pessoal reclama que não consegue enxergar. Esse laranja aqui, que também não é a melhor escolha do mundo, mas essa vai, pelo menos, vai dar pra enxergar, ó. Menos 1 com 1. Menos 1. 5 com 2, 10. 10 com menos 1, 9. Então, vamos lembrar aqui que é um 9. Então, beleza. 9. Aí, na hora que eu apaguei, eu apaguei tudo. É menos 5. Aham! Beleza. Então, quem que ficou, ó? Quem que ficou? Menos 3. Fiz 8 menos 5 e 9. Legal? Bem. Então, repara que essa daqui é igual a essa. E essa daqui é igual a essa. Tá legal? Vamos ver uma coisa interessante. Bem. Como a primeira eu fiz com mais cuidado, essa eu vou deixar o coloridão aí. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar, porque já viram por uma vez, tá? Então, ó. Vou deixar os coloridos, tá? Vai ficar um pouquinho poluído, mas eu acho que vocês vão entender, ó. 0 com 2, 0. 1 com menos 1, menos 1. Legal? Deixa eu melhorar esse menos 1 aqui, porque o final vai estar um pouquinho poluído. Então, tem que ser cuidadoso, senão vocês não vão entender direito. Beleza? Ok. Agora, em verde aqui, ó. 0 com 3, 0. 5 com 1, 5. Beleza? Outra cor. O que eu já usei? Vou usar esse lilás aqui, ó. Homenagem ao Tiavan. Então, menos 2 com menos 2, menos 4. Legal? Por último, preto mesmo. O que eu vou ter aqui, ó? Menos 1 com 3, menos 3. 2 com 5, 10. Menos 3 com 10, 7. Então, essa daqui ficou 1, 5, menos 4, 7. Bem, o que fica de interessante é que a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B pela matriz A. Ou seja, a ordem dos tratores aqui influencia no viaduto. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo. Vamos treinar isso aí mais? Então, ó. Essa aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Essa aqui tem 3 colunas e 1 linha. Então, ó. Coincidiu. Então, voltei aqui no final. A matriz. Deixa eu dar uma caprichada aqui, ó. Uma matriz. 3, 1. 3 linhas e 1 coluna. Beleza? Então, vamos lá. Aquele nosso negocinho de cores. Em verde aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó. Então, 6. Esse eu vou anotar, né? Porque senão vai ficar grande. É menos 12 e 4. 6 menos 12 e 4. Então, 10 menos 12 e 1 menos 2. Legal? Deixa eu dar uma caprichada aqui nesse meio. Menos 2 pra vocês enxergarem. Vou fazer ele bem exagerado aqui. Tranquilaço? Beleza. Outra cor pra vocês irem seguindo, ó. Aqui, ó. Então, 5 com 2, 10. 6 com 3, 18. Só que é negativo. 1 com 4, 4. Então, 14 menos 18, menos 4. Por último, essa cor feis fluorescente aí, essa marca texto aí. Então, 7 com 2, 14. Negativo, 3 com 18, 24. Só que vou ficar lá devendo 10. Devendo 10, lembra o quartel, né? Paga 10 aí, 10 flexões. Então, 4. Então, fiquei devendo 10 com 4, com menos 6. Legal? Gostaram do método? Beleza. Vamos treinar mais um pouquinho. Ok. Esse daqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Enxergaram? Então, menos 15 com 0, menos 15. Menos 3 com 3, 0. 3 com 1, 4. 6 com 2, 8. Beleza? Menos 5 com menos 2, 10. 5 com 0. Legal? Menos 2 com menos 1, 2. Com 15. 10, 17. Menos 2 com 5, 3. Menos 4 com 10, 6. Tranquilácio, pessoal? Sobrevivemos aí? Show de bola? Ok. Agora, um presentinho pra vocês, tá? Vou contar uma história. Você tem uma sapataria que você vende os sapatos a 10 reais. E você vende os tênis a 15 reais, tá? São tênis e sapatos usados. Em janeiro, você vendeu 3 sapatos e nenhum tênis. Em fevereiro, você vendeu 2 sapatos e 4 tênis. Em março, você vendeu 4 sapatos e 1 tênis. Legal? Então, quanto é que dá essa multiplicação aqui, ó? 10 com 3, 30. Então, você fez 30 reais em janeiro. Enxergaram aí? Beleza. Agora aqui, ó. Quanto você fez em fevereiro? 2 sapatos. Então, 20. 4 tênis. 60. 20 com 60. 80 reais. Beleza? Então, vamos lá. Quanto é que você fez em março? 4 vezes 10, 40. Mais 15. Você fez 55 reais. Então, em janeiro, você fez 30 reais. Em fevereiro, você fez 80 reais. Em março, você fez 55 reais. Então, essa matriz aqui te diz quanto dinheiro você fez em cada um desses três meses. É pra isso que serve. Tá legal? Então, você fala aqui assim, ah, quando é que eu vou usar isso? Gente, se você tem contabilidade de um montão de coisas, no final das contas, você joga isso numa palanquinha de Excel. Então, fica uma beleza, você tem todos os resultados sem ter que ficar fazendo conta uma a uma. Só que antes da planilha, você tinha que ter a base matemática pra que isso funcionasse. E vamos lembrar também que, historicamente, a planilha de Excel, o pessoal não tinha não, tinha que fazer. Então, isso foi criado historicamente pra facilitar esse tipo de conta. Beleza? Então, como prometido, é pra isso que serve. Você saber multiplicar matrizes. Beleza? É isso, meus caros. Aquele abraço.